Olá, meninas! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês rapidinho, pra me estar contando pra vocês o que eu achei da progressiva de chuveiro hidraliso, né? Eu comprei essa progressiva de chuveiro tem mais ou menos uns 15 dias e já usei ela, gente, e eu vou estar te contando se realmente ela funciona, se realmente a hidraliso é boa, se realmente deixa o seu cabelo lisinho, cheiroso, macio, hidratado. E de quebra, minha amiga, eu vou estar te fazendo aí um alerta super importante, gente, eu ando com dó de muitas pessoas, né, aí na internet que estão sendo enganadas, perdendo o seu dinheiro. Eu vou estar te dando uma dica de extrema importância pra você não ser enganado aí na internet, pra você não perder o seu dinheiro na internet. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as informações que eu vou estar te passando aqui. Meninas, eu só fazia progressiva no salão, tá? E da última vez que eu fui no salão, eu vi, né, eu percebi que a cabeleireira estava usando em mim a hidraliso, gente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu faço muita química no cabelo, muitas químicas mesmo, né, e apesar de gostar do meu cabelo assim lisinho, eu não posso colocar progressiva no meu cabelo que tenha formal, gente. Quando eu usava progressiva que tinha formal, a minha cabeça, assim, gente, ficava tudo cheio de caspa, sabe? Depois que eu terminava de fazer a progressiva, a minha cabeça ficava cheia de caspa. No salão onde que eu fazia a progressiva que tinha formal, eu não aguentava nem a respirar, sabe? Assim, ficava com aquela sensação horrorosa. A cabeleireira tinha que colocar aquele foco de ventilador bem na minha cara pra mim não afogar. E quando eu chegava em casa, gente, a minha escova ficava cheia de cabelo. Naquela semana que eu tinha feito a progressiva, caía tanto cabelo, meu cabelo quebrava tanto, 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 que eu falei assim, gente, se eu continuar fazendo esse negócio, eu vou ficar careca. Então, eu passei a pedir para a minha cabeleireira que quando ela fizesse progressiva em mim, porque eu adoro meu cabelo lisinho, sem frizz, que ela usasse, fizesse aí com a progressiva sem formal. Então, eu percebi da última vez que eu fui no salão dela, isso há quatro meses atrás, que ela estava usando esse produto aqui, a Hidraliso. Eu olhando aquilo, eu falei assim, gente, né, eu vou chegar em casa e vou na internet, vou verificar, né, quanto custa esse produto aqui, que foi tão bom. Ela lá no salão, gente, em meia horinha ela aplicou, não ficou com aquele negócio me afogando, né, o meu cabelo muito cheiroso, eu gostei muito do resultado que ela fez lá, né. E adorei o resultado, eu falei assim, gente, eu vou chegar em casa e vou procurar na internet, né, aonde que eu compro a Hidraliso. Graças a Deus, gente, eu cheguei no site oficial, olha só para vocês verem, né, comprei o produto original, que tem esse selinho aqui, ó, de originalidade, né. Chegou a hora que eu vi, gente, lá no site, o preço desse produto aqui, eu não acreditei, né, o preço que ela me cobrou lá no salão, gente, dava para eu comprar, né, uma progressiva de chuveiro, para eu estar usando várias vezes aqui na minha casa. Essa daqui eu já usei uma vez e a quantidade de produto que tem aqui, pelo tamanho do meu cabelo, vai dar para eu usar mais umas três, quatro vezes aí, tá. Era, eu comprava a Hidraliso, né, com o dinheiro que ela me cobrou lá, eu comprava a Hidraliso e ainda me sobrava troco. Galerinha, comprei, chegou na minha casa assim super rápido, gente, em seis dias chegou na minha casa, né, eu recebi várias dicas de como manter meu cabelo bonito, né, pelo WhatsApp, achei um carinho muito legal do produtor original da Hidraliso. Gente, chega assim, ó, bem embaladinho, tá, bem embalado na minha casa, enrolado com esse plástico no bolha, tá, e aqui, gente, chega todo o manualzinho de como você vai usar a sua Hidraliso. Hidraliso aqui, quanto tempo que você vai deixar para cada tipo de cabelo, qual o tipo do seu cabelo, é tipo um, dois, três ou quatro, aqui, mediante o tipo do seu cabelo, ele vai deixar na quantidade, né, o produto está agindo na sua cabeça. Gente, muito fácil de se aplicar na sua casa, tá, é só você lavar o cabelo bem lavadinho, uma, duas vezes, assim, para o seu cabelo ficar bem tininho, bem limpinho, e você vai passar aí a Hidraliso no seu cabelo, mexinha por mexinha, gente, como você faz uma hidratação? Precisa colocar luva, nada, você não vai ficar afogado, né, não vai ficar com aquele cheirão de formol, porque a Hidraliso não contém formol, tá, mas como se fosse uma aplicação mesmo de um, de uma máscara aí no seu cabelo, tá, você vai deixar agir, né, conforme o tipo do seu cabelo aí, o mesmo eu deixei agir por 30 minutos, depois você vai lá lavar o cabelo, quando você for lavar, você já vai sentir, né, o seu cabelo, assim, bem desmaiado, bem lisinho, aquele cheiro mais gostoso no seu cabelo, sabe aqueles, aquelas máscaras chiques, gente? Aquelas máscaras que você compra, assim, você fala assim, nossa, eu vou usar uma vez por mês, então, fica com aquele cheirinho gostoso, tá? A Hidraliso, gente, ela é termoativado, ou seja, todas as vezes que você lavar o cabelo, depois que você passar a Hidraliso, todas as vezes que você lavar o cabelo, passar um secador, passar uma prancha, você vai estar ativando, né, os componentes aí da Hidraliso no seu cabelo, ou seja, o seu cabelo vai voltar até aquele aspecto lisinho, bonito, sem frizz, olha só pra vocês verem, gente, tem 15 dias eu já pintei o cabelo, eu tenho muito cabelo branco, olha só pra vocês verem, tinta aqui, tinta aqui, ó, né, e o meu cabelo eu não sinto que tá caindo, o que tá quebrando, o que tá ressecado, né, realmente a Hidraliso é uma progressiva de chuveiro que deixa seu cabelo cheiroso, hidratado, gostoso, olha só pra vocês verem, aqui tem mais explicação da Hidraliso, tá? Ó, tem um código de barra, tem site e tem esse selinho aqui que é muito importante, galerinha, muito importante mesmo, tá, gente? Eu adorei os resultados da Hidraliso no meu cabelo, achei que realmente deixou meu cabelo mais liso, mais cheiroso, mais hidratado, tá macio, não tá aquele cabelo empapuçado, não tem caspa saindo no meu cabelo, quando eu fazia com formal, realmente, os resultados da Hidraliso eu aprovo, gente. Agora, o alerta que eu queria fazer pra vocês, gente, é que tem esse produto aqui, tá sendo muito vendido na internet e o produto que tá muito vendido é pirateado, é copiado, enfim, tá? E teve muitas pessoas que chegaram até a mim, Vanessa, a minha Hidraliso não vem com esse selinho, Vanessa, eu paguei muito mais caro, né, e eu fiquei com dó, realmente, dessas pessoas, porque são pessoas trabalhadoras, gente, que lutam e que hoje em dia a gente não tá podendo perder dinheiro, né? Então, o alerta que eu quero fazer pra você, né, é que eu fiquei com muita pena dessas pessoas. A Hidraliso não é comercializada em OLX, mercado livre, sites paralelos. Pra você comprar a sua Hidraliso verdadeira, é somente no site oficial, que eu estou deixando pra você aqui, na descrição desse vídeo, pra você usar, né, o produto certo. Vai que você coloca aí produto pirateado no seu cabelo, você danifica o seu cabelo. Então, é muito importante você comprar a sua Hidraliso com esse selinho aqui, no site oficial para você ter todos os benefícios maravilhosos dessa progressiva de chuveiro que eu testei e aproveito, tá, gente? Então, minha linda, se você quer fazer assim como eu, como testar, né, aí a progressiva de chuveiro, o Hidraliso, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Compre aí no site oficial para você não perder dinheiro, pra você não jogar dinheiro fora, não se enganar, e chegar direitinho aí na sua casa a Hidraliso original com esse selinho aqui de autenticidade, tá bom? Bye, meninas! Até o próximo!